Salve, salve galera! Tô passando aqui no começo do vídeo do G-Top pra pedir pra vocês que vocês venham aqui no meu canal Germano Oficial, aqui no YouTube mesmo. Se inscrevam aqui, deixem o like de vocês, ativem o sininho de notificação e não percam nenhum dos conteúdos que eu trago pra vocês. Eu trago narração, entrevista, gameplay de CS, Rainbow Six, PUBG, Fortnite, Apex e diversos outros games que vocês pedem. Então corre aqui, se inscreve, Germano Oficial e me dá esse apoio. Pode crer, camarada. Tamo junto, é nóis! E aí, graças a vocês, aqui é o Fagnet Top Games e hoje trazendo pra vocês, Stand Off 2. Galera, perdoa minha voz aí, ontem eu tava praticamente sem nada de voz, minha voz aí voltou hoje, não tá ainda 100% como vocês tão vendo. Mas não poderia deixar de gravar pra vocês e, cara, testar essa atualização juntinho de vocês e, cara, passar algumas coisas importantes, sobre ela. Tá dando alguns problemas aí de conexão, vai, galera. Quando isso aqui tá entrando em sala e tudo mais, entrar em sala não, ele tá logando no game. E, cara, vamos tá vendo isso aí junto com vocês aí. E é isso aí, cara, vamos pegar aqui. M4. Uma arma aqui, galera, que sinceramente tá muito boa, tá apelona pra um caramba. Essa arma tá apelona aqui, velho. Vocês não têm noção. Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês também, que eu já vou colocar nas configurações aqui, que, cara, ficou muito bom com isso aqui, velho. Ó, olha a apelação dos abagaços. Olha a apelação dos abagaços aqui. Cara, você é louco, tá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se liga. Nas configurações, galera, tem essa opção aqui, em controles, ó. Que é o crouch button mode. Vocês deixando ele em old, ele vai acontecer o seguinte. Ó, o meu botão de tirar tá lá, bem no mapa, na parte do tiro lá. Na zona de tiro. Olha só. Quando eu aperto, ele se agacha. Ó. Entendeu? Eu aperto, ele se agacha. No momento que ele se agacha, ó. Eu fico segurando, ele vai ficar agachado. Eu solto, ele vai levantar. Cara, isso aqui, nessa minha old aqui, ficou incrível demais. Aqui eu vou pegar a USP, galera. Que a USP tá, cara, incrivelmente, mas incrivelmente top, cara. Ela tá matando com dois HS. Mano, dois HS, tu leva o lazarento de boa. Ó o barulhinho. Mano, isso aqui tá uma delícia, velho. Vamos ver se a gente pega. Ó, tem um aqui já. Foi meio. Ele vai voltar, ele vai voltar. Voltou. Vou pegar a licosta aqui. Ó. Dois HS. Leva. Mano, a arminha tá incrível, velho. Sério, mano. O bagulho tá incrível, mano. Facada. Agora tem que dar duas facadas pra levar o cara. Ó. Olha só que delícia. Dois HS. Já era. Boa. Já era, cara. Ó, fizemos 3K aqui de USP. Pra vocês verem. A delícia que tá. Ó, os caras não vão defusar essa bagaça. Defusou, defusou. Uxi. Tem um cara invisível aqui, velho. Eu não vi o cara defusando a bomba. Mas enfim. Vamos pegar aqui agora. Vamos pegar a M4 pra vocês verem aqui. Uma coisa aqui, mano. Agora você não consegue mais sair pulando e ser rapidinho como antes. Ó, no momento que você pula, ele tem aquele movimento de ser agado. Tipo, dá uma agachadinha pra poder pegar. Tipo, é o normal. Na realidade, isso aí é o padrão, tá ligado? E isso aqui tá usado aqui. Então, eu gostei. Pelo menos não vai ter aquele negócio como tinha antes. Vamos ver aqui. Vamos esperar. Boa. M4, eu quero mostrar pra vocês que ela tá muito apelona. Se eu tenho... Aqui, ó. Vamos mostrar um aqui. Lá em cima. Tá aqui embaixo. Tá cara aí, Fiat. Cara, e outros fatores mais incríveis ainda que eu tenho que mostrar pra vocês. Ah, pegou pra as costas. Que eu levei, dei uma de bobo. Uma coisa aqui, galera. Galera que tá com ping alto, mano. Não tem mais benefício. Sério, mano. O bagulho não tem mais benefício. Aquele negócio que ele dá aquele teleporte pra sentar pra frente e te mata, mano. Acabou. Cara, eu... Eu, particularmente, com todas essas novidades que vem, essas adições novas aí, questão de mecânica, eu achei que foi muito melhor a jogabilidade. Cara, ficou... Eita, porra, hein, Fiat. Aí, cagou, hein, Força, mãe. É, louco. Ó, vamos ver. Cagou de novo, hein, filho. Meu amigo, mano. O jogo tá uma delícia. A única coisa chata que eu achei no jogo, a única coisa chata que eu achei de verdade é a questão do... Do Reconnect, que às vezes tá acontecendo. Vou pegar a M4 de novo pra mostrar pra vocês. Às vezes tá acontecendo, não é frequente, diminuiu bastante, onde saiu uma atualização de correção. Ah, mas ainda dá às vezes. E a questão... Opa. Olha lá. Também já veio. E a questão, velho... De tu logar na partida. Ah, como assim? Cara, tu vai botar pra logar lá, às vezes ele não tá logando. Dá erro de conexão, por mais que a tua net esteja boa, tá ligado? Ó, aqui você viu, não deu lag nenhum, ó. Os caras tão trocando tiro aqui, o cara voltou sem lag, ó. Mano, mas tá uma delícia, né? Tá uma delícia o bagulho. E é isso aí, mano. O problema de conexão, de tá logando, é o que foi a parte mais chata que eu achei. Isso foi o mais chato que eu achei, na moral. Mas fora isso aí, velho. Cara, melhorou de... Mano, mano, demais, velho. Demais, demais, demais. Outra coisa, o negócio de ficar pulando e atirando. Ó, olha só, vocês viram? Ó, olha só o jeito que vai as balas. Não tem um tubular mais da HS. Correr e atirar, mano. Mesma coisa. Não tem mais aquela putaria do caramba lá, graças a Deus. Ó, passou um aqui. Foi. Ah, cara. Merda, merda, merda. Foi. Cara, esse bagulho de agachar e atirar aqui, mano. Cara, que delícia que é isso aqui, hein, meu filho? Você é louco, mano. Cara, o bagulho é uma delícia, velho. Ó. Já tem localização dele. Só que eu só não sei se tá aqui. Eu acho que tá por aqui. Ah, olha só. Isso aqui foi bom. Aqui pra mostrar pra vocês também. Eu tava esquecendo. No momento que você recebe dano, no momento que você recebe dano, o teu personagem vai ficar lento. Não vai mais conseguir sair correndo como antes. Não vai ficar com a mesma movimentação. Então, isso aqui sim, é uma coisa que é presente no CSGO também. Quando você recebe um dano, o seu personagem vai ficar lento e, mano, automaticamente vai ser mais fácil de tu morrer. Mesma coisa pro seu inimigo. Você vai atingir ele, ele não vai conseguir se escapar como antes. Ele vai simplesmente pegar e ficar super lento e tu vai conseguir levar ele também. Isso aí é uma coisa presente no CSGO. Vou trazer pra cá também. E, galera, eu acho que se o foco do game e que a comunidade pede também, boa, que bala, é pegar e ser o mais parecido com o CSGO possível, mano, questão do pulo, cara, questão, diminuição do... quando você recebe dano. E, mano, muita coisa. Que bala aí, meu garoto. Boa força, mãe. Aí sim, mano. Compensou agora. Então, eu acredito... Eu acredito, não. Eu tenho plena certeza disso. Que foi uma ótima atiça. Tá ficando parecido com o CSGO, mano? Tá ficando. Atualmente, o Sandoff 2 é o game mais parecido, mais parecido com o CSGO que tem na plataforma. Isso... Cara, eu, na moral, eu aumentaria ainda mais o recuo, que nem a P90, eu vi muita gente chorando. Ai, que agora... Nerfaram, bufaram. Mano, não nerfaram, mano. Nerfaram. Só não dá pra te sair correndo e atirando como antes acontecia. Isso não é nerfar. Isso é deixar o bagulho parecido com o CSGO. Cara, não levou, mano. Foi, agora foi. Opa. Quem morreu aqui? Foi. Cara, olha só. Isso aqui é uma delícia, mano. Tu apertar. E ele se agachar e atirar. E depois ele levantar sozinho por conta. Mano, isso aqui é uma... Cara, não tem nem palavra. Vou acabar falando palavrão, mano. O bagulho tá uma delícia, velho. Jogabilidade melhorou demais. A competitividade, mano. Estratégia. Tipo, isso aqui, mano. Isso tudo que tá acontecendo aqui no Sandoff 2 é nada mais é que deixando o game estratégico e competitivo. Deixando no padrão do CSGO. Cara, quem tá reclamando? Quem tá falando? Cara, e questão do ping também eu vou explicar pra vocês. Ah, olha só. Olha só. Reliso. Geral caminhando liso. Geral caminhando liso. Olha isso aqui. Quando que vocês viram isso aqui no Sandoff 2? Sério, quando? Tá, cara. Tá, cara. Deixa eu tomar. Não. Já saiu. Vamos por aqui. Levou. Nem sei quem levou. Cara, isso aqui dá uma delícia, mano. Vou até recarregar aqui. Sobrou. Ah, mano. Pinei. Pinei, pinei, pinei. E é o Nair da LTG que tá jogando aqui, mano. O Nair tá tomando uma dificuldadezinha aqui, hein, filho. Mano, a jogabilidade, cara, não tem o que falar, velho. Eu tô apaixonado pelo game como tá. Tô apaixonado pelo servidor, só o único problema é pra ela estar logando na conta ali, que às vezes tá dando esse problema. Ontem saiu uma atualização de correção. Acredito que, por causa desse problema, vai estar saindo outro em breve também. Acho, acredito que, provavelmente, até terça-feira já vai estar chegando aí na... pra iOS. também a... essa versão que ainda não tá disponível, mas já vai estar sendo disponível no máximo até terça-feira já vai estar disponível. E... e, cara, não tem, mano. Um detalhe. Quem aí que... Deixa nos comentários sobre isso aí, velho. Deixa nos comentários. Quem aí é acostumado a estar vendo os russos no nosso servidor jogando e os caras lá 15 barra 2, 19 barra 5, cara, os caras, ó, os deuses do stand-off 2. Cara, mitando pra caramba. Eu tinha alguns desses russos até como amigo. Vai, vai, só levar. Meu amigo, filho. Aí tu pinou também que sabe, hein? Meu rapaz. E, cara, toda a sala que eu entrei... entrei... Qual que vocês estão vendo aqui? Não tem russos, mano. Não tem russos mais na sala aqui. Toda a sala que eu entrei, velho, que tinha russos, o que que aconteceu? Os russos estavam lá, mano. Nove... Zero barra nove. Os russos estavam... Ahn... Cara, no momento que eu saí, o cara veio pelo meio e me levou. Filho da mãe. Boa. E, velho, quem tem ping alto não vai mais ter vantagem como antes. Não vai ter que negócio. O cara é o deus do stand-off 2. Mano, eles só eram deus, os caras só jogavam bem porque o ping deles era elevado, eles tinham vantagem. Os caras ficavam teleportando na tua visão de só enxergar o cara quando tu tava morrendo, que tu morria. Essa é a realidade, essa é a realidade. E agora não é mais assim. Agora sim tá competitivo. Por quê? Porque simplesmente, galera, quem tá com o ping bom vai ter... Vantagem não, vai ter o tempo real da partida. E quem tá com o ping ruim vai ter o atraso do filho da mãe e vai tomar sim na jabiraca. Mano, o bagulho tá uma delícia. Quase, velho. Aqui, tô com a grana. Levaram. Então eu vou invadir aqui por cima aqui e eu vou aproveitar. Ó, vou aproveitar. Fazer volta. Tem três ali que eu tenho que ficar atento com esse quarto. Foi. Trancou, trancou, trancou. Ah, tem quatro, tem quatro, tem quatro. Ah, velho. Eu sabia... Tinha um por fora, velho. Tinha um por fora. Em vez de ter feito a limpeza, primeiro, não. Eu já fui pegar aqueles três que estavam ali, levei só um. Que merda. E, cara, a melhora do game tá... Isso tá... Fora de constatação, mano. Tá muito melhor. Olha só, mano. Tá muito melhor, cara. Boa, pane. Aí, cara, o pane aqui foi, ó, um mito, hein, cara. E, cara, sobre questão que alguns falaram aí que o game tá teleportando de volta pra trás e tudo mais, tá retornando. Isso aí é o normal. Isso aí é o quê, velho? Se você tem uma oscilação, oscilação, presta bem atenção, oscilação na tua internet, é que na tua internet, vamos supor, ela tá com o ping-bom. Tá, tá com o ping-bom. Mas, ela... ela fica, tipo, dando umas cortadas, galera. Entendeu? Foi. Ela fica dando umas cortadas. E dando essas cortadas, automático... Cadê o cara? Papinei pra porra, hein. E dando essas cortadas, galera. Foi. E dando essas cortadas aí, ela simplesmente... Cara, peguei e costa. Ah, levou antes. Simplesmente, tu vai ter uma vantagem também, porque o teu personagem vai teleportar. E, cara, se a tua internet estiver oscilando, o teu personagem vai fazer o seguinte. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ele vai... Desculpa aí, galera. Ele vai simplesmente fazer o seguinte. Ó. Ele vai tá... Tá caminhando aqui. Ele vai, tipo, dar uma voltadinha pra trás e tu vai de novo. Vai dar um cortezinho e tu vai aparecer mais atrás de novo. Tá ligado? Isso pra obrigar o teu personagem a ficar realmente no tempo real de partida. Entendeu? Por isso que faz isso. Vamos lá. Foi. Que delícia, mano, que tá esse jogo, velho. Cara, que delícia que tá esse jogo. Sério, mano. Tá uma delícia. Tem essa vez que eu não sou bobo. Eu vou caminhar pelo caminho de rato aqui. Provavelmente eu vou pegar alguém até faca. Vamos ver, não? Não. Vamos por cima. Tem dois aqui ainda. Opa. Tá, mano. Tinha pouca bala. E ele se obriga a tua voltar, mano. A questão da conexão. E a questão do ping alto, mesma coisa. Tu vai ter bastante desse atraso. Tu vai estar retornando pra trás. Tu não vai mais conseguir jogar aquela vantagem, cara. Que tu sempre tinha. Então, mano. Se você tiver um ping bom, vai jogar, ó, de boa. Se você tiver a tua internet com ping bom, mas que ela estiver oscilando, vai ter o problema. Sim, tu vai retornar pra obrigar a jogar no padrão de todo mundo. Isso é uma coisa pra tornar a partida competitiva. Então, mano. Foi uma coisa necessária. Foi uma coisa... Uma grande adição aqui do standoff 2. e na moral, mano. Parabéns pra eles que eles se tornaram um game competitivo, velho. Fazia tempo, mano, que eu não jogava. Pra vocês verem qual foi o rage que eu dei aqui, mano. Mano, não tem mais o porquê da rage. Não tem mais porquê eu tá discutindo, eu tá brigando por... Mano, não tem mais teleporte. Bagulho não tem mais mais problema de... na partida. Aqueles caras bugados, filho de uma mãe, não tem mais, mano. Deixa eu dar salve, galera. Salve, geral. Tava gravando. E, cara, eu tô apaixonado pela atualização. A questão de logar, eu sei que já em breve eles vão estar ajustando, vão estar arrumando de novo. Então, mano, o bagulho só vai, mano. Porque tá uma delícia. Pular, atirar, da HS, ó, mano. Já era, acabou. Negócio. Salve pro Batata God. Salve aí pro Nair. Salve pro Pani. Jogou demais, mano. Jogou liso, cara. Ping 34. O cara me topa a porra. Daí batava 3. Salve pro Aniquilador, youtuber. Salve pro Sniper. Salve pro FB84. Salve pro 4K Juan. Salve pro Leque Otaku. Salve pro Hashtag Força Mãe. No Clé NDR. Tamo junto, galera. E valeu aí pela participação. E, bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês de verdade tenham gostado. Não esqueçam da gente deixando de like que tá ajudando na divulgação do canal. E, galera, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e, óbvio, conto com você no próximo vídeo. belas, galera. E, galera, aqui no canal de Top Game a gente só traz, cara, coisas verídicas, só coisa, cara, real, nada de fake sobre a atualização, as atualizações. Eu sempre tento explicar pra vocês da melhor maneira sobre a questão de como que veio, o que foi adicionado, algumas coisas que alguma pessoa fala que é problema. Eu tento mostrar pra vocês que não é problema, o porquê que tá acontecendo. E, galera, se vocês forem pensar pelo competitivo, vocês vão ver que todas essas adições foram necessárias demais, beleza, galera? Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje, pra que vocês tenham gostado, chega de rolar e valeu! Então, fala, galera, aqui é o Zach Vios, eu passei no começo desse vídeo pra pedir pra vocês passarem lá no meu canal, onde tem conteúdo de stand-off e FBS Mobile no geral. Então, vocês não vão se arrepender. Passa lá. Fui.